Eu preciso mudar a forma que eu penso. Você precisa, na verdade, começar a pensar. Porque até então você está só refletindo. Você está refletindo o que está dentro da sua caixa matriz, o que está dentro da sua mente. Gamonal, cocriação envolve direcionamento de energia ou simplesmente mudando. A cocriação envolve você saber o que você quer, colocar na sua mente o que você quer, manter na sua mente o que você quer. Imagina quando você engravida, gente. Você vai, deseja ter filho. E aí você vai e coloca ali o filho na mulher. Ou alguém vem e coloca em você. E o que você vai fazer agora? Você vai cultivar, você vai alimentar, você vai já agir como tal. Você vai ser para ter. No momento que você colocou, não fica pensando, por exemplo, como é que eu vibro em tal coisa? Como é que eu estou na frequência 25? Você esquenta a cabeça com isso. Você não vai ver isso. Não é utilizável isso. A questão é o seguinte. O teu sonho, o seu desejo ardente está ali. Eu vou te dar as manhas. Como é que você faz para ter desejo ardente? Tem que estar ligado ao seu propósito de vida. Ou seja, aquilo que você nasceu para fazer. Porque aí você vai ter desejo ardente pelo aquilo e vai vibrar na frequência daquilo o tempo todo. Propósito de vida é aquilo que sua vida gira em torno. Ou seja, se você não sabe isso, você não está vibrando em nada. Aí você fica perdido em... Ah, eu quero ter um carro. Ah, eu quero ter uma moto. Mas não faz sentido. Aquilo não faz sentido para você. Então você não vibra naquilo. Quantas pessoas eu recebo mensagem dizendo que não consegue vibrar. Não consegue sentir a emoção de já ser real. Porque aquilo não gera emoção para você. Não é importante. Entendeu? É por isso que você não vibra. Porque quando você pensar no seu propósito de vida verdadeiramente, você cumprindo ele e naturalmente recebendo muito dinheiro em troca, você compra o que você quiser. Você não precisa ficar pensando em ganhar as coisas. Pense em contribuir. Lembra, dinheiro é um símbolo de troca. Em contribuir através do teu propósito de vida e aí as pessoas vão te pagar dinheiro em troca e aí você troca o dinheiro pelo que você quer. É assim que funciona. Você não fica querendo as coisas de graça do universo. Não existe nada de graça. Você vai ter que pagar de alguma forma. É lei de dar e receber. Princípio de pêndulo, que é o princípio de ritmo. Dar e receber. Tudo que vai, vai voltar. Lei da compensação. Tudo está junto. As leis todas estão juntas. Porque estão tudo aqui. Quem não tem esse livro, pelo amor de Deus, está vacilando, né? Porque é a base para o entendimento da vida. Tudo está aqui, dentro desse livro. Então, é o princípio de ritmo. Tudo vai como se fosse pendular. Então, se ele vai, ele vai voltar equivalente do mesmo lado. Lembra? Então, se você dá, vai voltar para você. Agora, se você não dá nada, não vai voltar nada. E aí, quando você descobre o seu propósito de vida, você vai vibrar enlouquecidamente naquilo que vai fazer o quê? Com que você atrai pessoas, circunstâncias e ocasiões que vão completar os seus sonhos, que vão trazer o seu sonho para cima de você. E aí, quanto mais você vai para cima do seu sonho, mais o seu sonho vai para cima de você. Vamos lá. Eu nem sei como sou agora. Nem o que tenho no fundo do meu coração para ser do jeito que eu estou. Diego, é só olhar seus resultados. Assim como você pensa no fundo do seu coração. Assim você é. Você é o quê? É os seus resultados. A vida que você está experienciando aqui. É só olhar seus resultados, você vai saber como é que você está. Ah, mas não está legal. Então, a programação que está na sua mente não é legal. Você precisa reprogramar isso daí. Eu posso querer que uma pessoa mude o seu jeito de ser? Querer você pode. Nós podemos querer qualquer coisa. Agora, isso vai acontecer só se ela quiser. Querer você pode. Você pode imaginar. Você pode vibrar. Mas ela tem livre arbítrio. Então, você não interfere na vida das pessoas tanto assim. Você pode até interferir fisicamente. Mas você não interfere na vida do outro. E isso serve para qualquer coisa. Sabe o diabo que fica interferindo? Que fica colocando coisas na cabeça das pessoas? Só interfere se a outra pessoa permitir. Você tem o poder do livre arbítrio. E arbítrio não é só fazer o que você quer. Livre arbítrio é arbitrar sobre o que você fez. Você não só faz o que você quer, mas você vai ser o árbitro. Vai ser o juiz. Você vai se julgar. E aí, quem que vai julgar? A sua mente. Com todos os seus valores, conceitos, experiências, do que é certo, do que é errado. Aí você comeu, quando você nasceu, do fruto proibido. O fruto da árvore, do conhecimento, do bem e do mal. Ou seja, julgamento. É isso que quer dizer lá. Quando você come do fruto proibido, que veio de quem? Da cobra. Isso aqui está sendo uma super aula de uma porrada de coisa. A cobra que rasteja, ou a serpente que rasteja, que quer dizer os conhecimentos do mundo terrestre, vira pra você e fala pra você comer aquilo pra que você tenha julgamento agora do que é bom, do que é certo, do que é errado. E aí, daqui a pouco, você estava sem roupa e agora você julga que é errado. Aí você coloca a roupa, esconde e se desconecta de Deus. Desconecta da intimidade com Deus, que era lá em cima. E está preso na mente, no seu conceito. Nossa senhora! Fala aí, quem está entendendo alguma coisa? É muito foda isso, cara. O que você precisa, na verdade, eu preciso mudar a forma que eu penso. Você precisa, na verdade, começar a pensar. Porque até então você está só refletindo. Você está refletindo o que está dentro da sua caixa matriz, o que está dentro da sua mente. Já estou lendo o seu livro. O problema, que está muito desafiador, muita verdade e eu não sabia nada. Lima, leriano, é isso? Uma das coisas que aconteceu comigo quando eu comecei a aprender sobre esse tipo de coisa foi ficar chateado, me sentindo um burro. Tipo, como é que eu não sabia dessas coisas? Quem se conecta com isso? Quem sentiu esse tipo de coisa? E eu fiquei com raiva. Por que ninguém me contou? Por que as pessoas ficam iludindo as pessoas, inventando coisas que existem diabos? Por que Deus é tudo? E Deus é o Todo-Poderoso? E Deus é onipresente, onisciente, onipotente? Então Deus está em todos os lugares, Ele tem o poder de qualquer coisa. E Deus não é amor? Por que Ele ia fazer um diabo? É só você que tem o livre-arbítrio e que não tomou esse livre-arbítrio. Você não escolheu viver a vida dos seus sonhos. Você deixou a mente, que é automática, comandar. É só isso. Mas, em cima disso que você comentou aqui, Lima, entenda que agora é o melhor momento de você, é desafiador, mas no momento que você conhece a verdade, a verdade vos libertará. Libertará da ignorância, libertará da prisão da mente, libertará dessa loucura que está aí na cabeça. Entende? Top, né? É muito legal. Natas. Telepatia é interferir no livre-arbítrio? Não. Telepatia, até onde eu sei, é o dom de conversar com alguém mentalmente, não é isso? Ou eu estou errado? Google é meu pastor e nada me faltará. Comunicação direta e a distância entre duas mentes. É só isso. Você não interfere. Se o outro não quisesse comunicar com você, não tem comunicação, entendeu? Como lidar bem com o consciente e com o inconsciente? Como lidar bem com o consciente e com o inconsciente? O inconsciente é tudo que está na mente. E o consciente é você. Você precisa se conectar a você, Juliana. Você precisa saber quem é você. E para saber quem é você, você precisa saber quem não é você. porque parece que tem horas que eu entendo sobre a lei da atração e outras que esse entendimento simplesmente some. Talvez porque o que você acha que sabe, quando dá uma coisa certinha, você fala, ah, eu sei sobre a lei da atração. Você só sabe sobre alguma coisa quando você consegue explicar para outra pessoa e a pessoa entender. Entende? Aí você sabe sobre aquilo. O momento que você vai estender, eu não sei se você tem o meu livro, no meu livro eu explico exatamente tudo sobre todas as leis, não só a lei da atração. Porque a lei da atração, ela é uma consequência dos princípios. E se você não entende os princípios, você não sabe nada da lei da atração. Só para entender. Olha isso aqui. São 320 páginas sobre tudo sobre a lei da atração, mas não só sobre ela, sobre a mente, 128 páginas só sobre a mente, sobre como a mente funciona, como se desconectar, como mudar um paradigma, tudo isso. E sobre todos os outros princípios que regem todo o universo. A Márcia Domingues diz que seu livro, já disse, é como um soco no estômago, porque enxergamos nossos problemas de cara, mas a verdade é essa, enfrentá-las e resolvê-las para uma vida mais leve, com certeza. E uma vida espetacular.